Oi, pessoal, esse aqui é meu gato que chegou agora, mas enfim. Oi, pessoal, fazendo um vídeo bem curtinho, né, sobre esses iluminadores aqui da Unimakeup. Eu não sei se eu ligo o flash pra mostrar pra vocês, acho que eu vou mostrar com flash, assim. Olha, esses aqui são iluminadores da linha The Glow, da Unimakeup. Esse que eu vou mostrar pra vocês é o C04, esse aqui, então, é o da Unimakeup, o C04, tá? Meu gato bateu ali de ver que desligue a câmera. Ele tem uma pegada cor de rosa, tá? Deixa eu pegar o flash aqui do melhor, ó. E aí, você olhando aqui, ele parece até branco, tá vendo, ó? Mas ele é um rosa. E aí, ele tem essa pegada aqui, ó, bem... é um estilo meio cremosinho, sabe? E ele reluz pro cor de rosa, tá vendo? Ele fica meio esbranquiçadinho aqui, ó. Mas ele é cor de rosa. Deixa eu colocar na outra região da mão, acho que é aqui, ó. Ó. Como hoje tá um dia úmido, ele até vem mais. E ele tem essa nuance cor de rosa aqui. Ó no dedo como ele fica, tá vendo, ó? Ele fica com esse fundo meio esbranquiçadinho, tá? E ele é esse cor de rosinha aqui. Aí, tem esse outro aqui. Que ele também é da Uni, ó. Ele é um pouco diferente também. Esse aqui é mais pro lilás. Esse aqui é o C01, tá? Esse primeiro que eu mostrei é o 4, C04. E esse que eu vou mostrar agora é o C01. Esse aqui, ó, também parece branco. E aqui de cara você já vê que tem uma nuance meio pro azul, meio pro lavanda, sabe? Tá vendo, ó? Ó, eu mostro aqui na palma da mão. Se não dá pra ver aqui, eu mostro depois. Deixa eu ver com o flash desligado. Não vai dar pra ver. Faz da luz, enfim. Mas ele tem uma nuance azulada, meio puxado pro lavanda, sabe? Ó. Isso aqui na pele com um pincel, assim, de cerdas macias, você consegue ver, assim, na pele com aplicação diferenciada, sabe? Eu gosto bastante, gosto de aplicar por cima do batom também. São bem bonitos. E aí, esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Eu acho que esse aqui é o mais bonito. Ele parece até um iluminador da MAC. Que é esse aqui, ó. É o C03. Olha só. Olha o brilho desse. Esse aqui brilha até bem mais. E ele tem um sensorial um pouquinho mais seco que os outros, sabe? Ó. Coisa mais linda. Todos eles são bem bonitos. E aí, tem aquele outro iluminador que eu não trouxe aqui. Mas, se vocês quiserem, eu faço um vídeo. Que é um que eu quero... Vou lembrar da influenciadora que fez com a Ofra. Não lembro aqui o nome dela agora. Mas, se eu lembrar, eu deixo o nome. Ela é bem famosa aqui no YouTube também. Mas, é um dupe, né? Ele tem uma gravação diferente desses aqui. Mas, enfim. O vídeo hoje é sobre esses iluminadores da linha The Glow. Da Uni. Esse aqui também é da Holographic Glow. Por isso que ele é diferente, ó. Agora que eu percebi. Eu achava que era da mesma linha, mas a embalagem é diferente. Mas, não. Esse aqui é da linha Holographic. Então, ele brilha mais, tá? Tá vendo, ó? Até o brilho dele é diferente. Agora, eu fiquei até animada pra procurar. E esse aqui já é da linha só de iluminador The Glow, tá? Que dá um leve glowzinho mesmo. E ficam perfeitos pra colocar por cima do batom, como sombra. E gosto bastante. Já deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal e assistir mais vídeos pra me ajudar aí na entrega de vídeos do canal e recomendação. E muito obrigada por assistir. Até breve. Tchau.